Aqui no campo é bem melhor do que a cidade, né? Aqui é só plantar que tem tudo. Eu sou nascida e criada aqui. Eu sou aposentada, mas eu tenho uma atividade, né? Tenho uma mini fábrica de biscoitos, que já tem mais de 30, 40 anos. E somos também agricultores, né? A gente entrega o leite na cooperativa. Sim, eu tenho orgulho do que faço. É a semana toda, é o mês todo, é a mesma rotina. Começou a segunda e vai até na sexta, começa de novo na segunda. Mas assim, é gostoso, é gratificante, né? Porque se a gente não tiver atividade nenhuma também, a gente fica perdido no espaço. Tem que ter alguma coisa para ocupar a mente, né? A gente tem muita coisa para fazer. Aqui é um lugar bom de se viver. É um lugar que todo mundo vem, gosta de estar aqui. É um lugar tranquilo. Aqui é muito bom. Então assim, às vezes, esse trabalho nosso, para muitos, não são reconhecidos. Acham que o trabalho de roça mesmo tem tanto valor. E sabendo que é o pessoal do campo que cuida, né? Que trata da cidade. O que é isso? O que é isso? O que é isso? O que é isso? Tchau.